Música Quero ver, apita o árbitro, começa um jogo pra você! Quero ficar aqui. Boa leitor do lance, corta bem o passe. Olha só, pra fazer! Gol! Quero ver, pra empatar! Gol! Pra empatar o jogo! A defesa fechada, faz um muro. Gol! Pra fazer, pra desempatar! Tira a bola por cima do travessão, escanteio! Valeu a pressão, intercepta no ataque! Bom toque, tem potencial pra chegar à frente! Gol! Que começa a... Bate pro gol! Boa! Boa! Desta vez a bola não entra, Caio saiu a defesa! E tinha oportun... Gol! Pênalti bem batido, é pênalti na cazinha! No travessão ainda tá em jogo! Defendeu! O cabeceio era bom! Esse escanteio animou, que bancada! É a... Eles avançam no campo inimigo! Boa bola! Eles vão descendo, ganhando o campo! Gol! É do Grêmio! Bola enfiada! Olha o perigo! Gol! Contra! É daqueles gols complicados! Então vai agora o perigo! Obrigado.